Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet E a receita de hoje é um burger com 160 gramas de peito bovino de angus que a gente vai fazer aqui acompanhado nesse pãozinho de bacon da Lugabel especialmente concedido pelo nosso amigo Amadeu vai cebola crisp, vai um queijinho derretido, maionese de picles e o pãozinho vai ser selado na manteiga então vamos preparar aqui o burger 160 gramas já pesado a gente só faz aqui, dá uma boleada nele eu vou usar o formador de hambúrguer para ficar mais bonitinho mas você não precisa usar se não tiver então o que a gente faz? Coloca aqui a chapa ali já está quente formou o hambúrguer vamos tirar ele e já vai aqui para a chapa salzinho e pimenta do reino para temperar esse burger aqui vamos virar o burger agora e já fazer o pãozinho aqui para virar para ver que ele não gruda maravilha mais salzinho com pimenta agora vai essa manteiguinha aqui nessa frigideira já posso tirar já posso tirar atenção vai na parte de cima vamos lá vamos lá ? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E agora vamos lá provar, né? Bora lá provar. Então vamos lá, chegou a hora mais importante. Esse aqui é um pão de bacon da Lugabel que mandou pra gente de cortesia, pãozinho maravilhoso. Eu tenho aqui 160 gramas de angus, peito de angus, maionese de picles, cebola crisp e queijinho derretido pra vocês. Vamos lá. Olha o bocão. Nossa. Olha a maciez desse pão. Olha a carne. Muito gostosa. A cebolinha crisp e faz a diferença. Eu vou comer mais um pouco. Gente. Acompanhado de uma cervejinha. Então tá maravilhoso. O vídeo é esse dessa semana. Se inscreve aqui no canal. Dá um like nesse vídeo. Compartilha lá no Facebook pra geral ver. E procura a gente lá no Facebook, a nossa página também, pra você acompanhar a nossa agenda. E ver aonde a gente tá fazendo os eventos aí nas invasões pelo Rio de Janeiro. Beleza? Um beijo. Fui. Tchau.